Tem piá na ribeira, lagoa maneira, não me leve pro fim Ó mãezinha apareça, essa água travessa, é mistério pra mim Tem cantiga na praça, dessa noite não passa, rogo um beijo de ti Ó guria me testa, me convida pra festa, que eu já vou me vestir Sua cor o sol terá, face morena do pão, sua cor madrugará, meu coração Sua cor o sol terá, face morena do pão, sua cor madrugará, meu coração Tem piá na ribeira, lagoa maneira, não me leve pro fim Ó mãezinha apareça, essa água travessa, é mistério pra mim Tem cantiga na praça, dessa noite não passa, rogo um beijo de ti Ó guria me testa, me convida pra festa, que eu já vou me vestir Sua cor o sol terá, face morena do pão, sua cor madrugará, meu coração Sua cor o sol terá, face morena do pão, sua cor madrugará, meu coração Sua cor o sol terá, face morena do pão, sua cor madrugará, meu coração Sua cor o sol terá, face morena do pão, sua cor o sol terá, face morena do pão, sua cor Tem piá na ribeira, lagoa maneira, não me leve pro fim Ó mãezinha apareça, essa água travessa, é mistério pra mim Tem cantiga na praça, dessa noite não passa, rogo um beijo de ti Ó guria me testa, me convida pra festa, que eu já vou me vestir Sua cor o sol terá, face morena do pão, sua cor madrugará, meu coração Sua cor o sol terá, face morena do pão, sua cor madrugará, meu coração Sua cor o sol terá, face morena do pão, sua cor cadrugará, meu coração Obrigado.